O que eu vou pedir para os meus pais de presente de Natal? Estou na dúvida. Já tenho tantos brinquedos, mas tantos brinquedos que eu não sei qual escolher. Hum, já sei. Eu vou pedir a opinião do meu pai. Pai, o senhor pode me ajudar? Claro, meu filho. O que você precisa? Estou com muita dúvida sobre o meu presente de Natal. Tenho tantos brinquedos, mas tantos brinquedos que eu não sei qual escolher. Azaf, meu filho. Realmente você tem muitos brinquedos. Mas que tal se esse ano nós fizéssemos algo diferente? Diferente como, papai? Porque ao invés de você receber um presente, você agora dar um presente. Hum, não entendi, papai. Eu vou te explicar, meu filho. Você sabia que tem muitas crianças que não tem a quantidade de brinquedos que você tem? Que não tem um lar, não tem uma família. Por que que, ao invés de nós comprarmos um brinquedo para você, a gente não compra um brinquedo para uma criança que não tem? Nós podemos ir a um orfanato e fazer uma doação. Mas, pai, o que é um orfanato? Um orfanato é o lugar onde as crianças que não tem pai, nem mãe, que são abandonadas, ou até mesmo retiradas do convívio familiar, ficam. Lá, as crianças são muito bem tratadas. Mas carinho e amor nunca é demais. E temos aprendido, meu filho, na palavra de Deus, que é melhor dar do que receber. E Deus, o nosso pai, nos deu o maior exemplo. É mesmo, papai? Que exemplo foi esse? A Bíblia nos diz, meu filho, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho Jesus para que nós pudéssemos ter o direito novamente da vida eterna. E Deus nos deu isso de graça. Não nos exigiu nada em troca. Ele simplesmente derramou a sua graça sobre nós. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. Vou te dar um exemplo. Quando você desobedece ao papai e à mamãe, faz malcriação, o que você merece, Azaf? Castigo, papai. Na verdade, o que você merece é que eu seja justo com você. Se você desobedece a mim e a sua mãe, e você sabe que não pode nos desobedecer, eu vou precisar ser justo com você. Você consegue compreender, meu filho? Eu não estou te dando castigo porque eu sou mal. Eu estou te corrigindo porque eu estou sendo justo com você. Sim, papai, eu entendi. Quando eu desobedeço, eu mereço que o Senhor seja justo comigo. É isso mesmo. Deus é um pai muito justo. Quando o homem pecou, lá no Éden, nós passamos a merecer a justiça de Deus. Mas Deus também é um pai muito misericordioso. E através do seu filho Jesus, demonstrou toda a sua bondade e misericórdia para o conosco. Mas para demonstrar essa misericórdia, ele precisou sacrificar o seu próprio filho, para que hoje nós pudéssemos ter o direito à vida eterna. Por isso, Azaf, que o Natal é uma importante data, para fazermos algo pelo outro, para que as pessoas vejam em nós a bondade de Cristo, assim como Deus manifestou a sua graça e bondade a todos os homens. Então eu só preciso fazer coisas boas no Natal? Não, Azaf, porque Natal para a gente não é uma data. Natal para a gente é Jesus vivo dentro de nós. Nós comemoramos o Natal, Azaf, todos os dias. Então, nós fazemos o bem todos os dias. Resplandecemos o brilho do Espírito Santo que habita em nós. Puxa, papai, eu gostei muito dessa ideia. Quero muito ajudar as outras crianças e que elas possam ver Jesus em mim. Vamos na loja então comprar os presentes e levar no orfanato. Nossa, quantos brinquedos! É tudo para você, garotinho? Não, compramos esses brinquedos para doar no orfanato. Eu já tenho muitos brinquedos e Jesus me ensinou que é melhor dar do que receber. Oh, que gesto lindo! Eu tenho certeza que Deus muito se alegra dessa sua atitude. Parabéns! Papai, que dia maravilhoso! Foi tão legal lá no orfanato. Levar os presentes para aquelas crianças. Eu estou sentindo uma alegria tão grande no meu coração, que parece que o meu peito vai explodir. Amém, meu filho! Eu fiquei muito feliz com a sua atitude, com o seu gesto de abrir mão do seu presente para dar aos outros. Eu também, papai, eu já tenho muitos presentes. Tenho uma família, tenho amigos. E o mais importante, eu tenho Jesus vivo dentro do meu coração. Parabéns, meu filho! Que esse gesto continue cada vez mais crescendo dentro do seu coração. Música O anjo Gabriel falou com Maria Sobre o Filho de Deus que ela teria Em uma noite calma nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava cheia de luz Aleluia, 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 Aleluia O anjo Gabriel falou com Maria Sobre o Filho de Deus que ela teria Em uma noite calma nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava cheia de luz Alguns pastores de ovelhas ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade E alguns pastores de ovelhas ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Amém 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 Papai, papai! O que foi, meu filho? O que você vai me dar de presente de Natal? Presente de Natal? Azaf, meu filho, você já ganhou o maior dos presentes. Eu? Ganhei? Hum, é meu carro de bombeiros, papai? Hahaha, não, meu filho. O maior presente que você já ganhou foi Jesus vivo dentro do seu coração. Uau, papai! Esse é o melhor presente do mundo! Sim, meu filho. Senta aqui. Deixa papai te contar uma história. O profeta Isaías profetizou há muitos anos atrás sobre o nascimento de Jesus. Papai, o que é uma profecia? Profecia, Azaf, é uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade dele. Assim, um profeta é quem recebe a mensagem de Deus e a transmite para os outros. Eu quero ser um profeta também. Amém, meu filho. Será sim, em nome de Jesus. Mas como o papai estava te contando, o profeta Isaías profetizou assim. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Isso está no livro de Isaías, no capítulo 9. Isaías profetizou isso a Azaf 700 anos antes de Jesus nascer. E a Bíblia vai nos contar no Novo Testamento que o anjo Gabriel falou com Maria sobre o filho de Deus que ela teria. Em uma noite calma, nasceu Jesus, sobre uma linda estrela que brilhava cheia de luz. Alguns pastores de ovelhas foram visitados por um anjo da parte do Senhor, que contou a eles a novidade. Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade, que é o nosso Senhor Jesus. Que o Senhor é lindo o nascimento de Jesus. Papai, Jesus era bonito igual nas fotos? Bom, meu filho, na Bíblia não registra que Jesus pousou para a foto. A Bíblia diz que ele não tinha nem beleza, nem formosura. Ele era como a raiz de uma terra seca. Por que as pessoas cantam que ele é lindo? Quando nós cantamos que Jesus é lindo, não estamos falando da sua beleza estética. Estamos falando dos seus atos. Porque tudo, meu filho, que Jesus fez e continua fazendo, é muito lindo. Porque Jesus continua salvando, curando, libertando. Então podemos dizer sim que Jesus é lindo. Porque a sua beleza vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Entendi! Nós comemoramos a Zafio Natal todos os dias, porque Jesus nasceu em nossos corações. Papai, então vamos cantar essa história? Boa ideia, meu filho, vamos sim. Vamos chamar a turminha do coral. Boa ideia, meu filho, vamos se formar a turminha do coral. Tchau, tchau. O anjo Gabriel falou com Maria Sobre o Filho de Deus que ela teria Em uma noite calma nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava cheia de luz Aleluia! 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 O anjo Gabriel falou com Maria Sobre o Filho de Deus que ela teria Em uma noite calma nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava cheia de luz Alguns façores de ovelhas ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Alguns façores de ovelhas ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Glória, glória eu te dou Aleluia, glória eu te dou No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. O Verbo é a palavra que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, desejo, ocorrência. Ele apresenta as seguintes flexões de número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. O Verbo é presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. O Verbo é mais do que definição, o Verbo é ação. O Verbo decidiu amar, amar. Eu amo, tu amas, Ele ama, e como Ele nos ama. O Verbo decidiu perdoar, perdoar, eu perdoo, tu perdoas, Ele perdoa. E como Ele perdoa, Ele decidiu nos perdoar através de um plano perfeito. O Verbo vive, Cristo vive, receba hoje o maior presente de toda a história, a salvação em Cristo Jesus. Feliz Natal! Feliz Natal! Nasceu em Belém, para o nosso bem, Cristo nasceu em Belém, para o nosso bem. O Verbo vive, se fez pra rir, e a vitro é vitro. Vivo sua glória, como a glória do Pai. Feliz Natal! Cheio de bondade, misericórdia, atraiu a todos pelo seu amor. Feliz Natal! 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 Que o menino nasceu Salvação a nós concedeu O reino está em suas mãos Adoramos o rei que vivo está Celebrai, adorais, esquiva o rei 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 O reino está em suas mãos Emmanuel é Deus conosco Príncipe da paz, ele é Nome mais lindo não há Jesus em nós manifestar Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Para o nosso bem Celebrai, adorais, esquiva o rei 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 E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Curtir o vídeo e ativar as notificações Vem com a gente Vamos juntos levar a preciosa semente Noite estrelada Brilhante e tão serena Onde a esperança Nasceu numa pequena cena O presépio humilde Num estábulo a brilhar O Filho de Deus Veio ao mundo Para me salvar Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Luz do Natal, brilho de final Jesus nasceu, amor sem igual Criança se fez pra promessas se cumprir O presente de Deus antes do mundo existir Feliz Natal! 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 Aleluia! Sobre o Filho de Deus que ela teria Em uma noite calma nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava cheia de luz Aleluia! 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 Ficaram sabendo da novidade Então decidi reconhecer O Salvador da humanidade Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, glória eu te dou Jesus Jesus Aleluia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nasceu em Belém Para o nosso bem Levo vivo se fez carni E habitou entre nós Vimos sua glória Como a glória do Paz Cheio de bondade Misericórdia Atraiu a todos Pelo seu amor Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Porque o menino nasceu Salvação a nós concedeu O reino está em suas mãos Adoramos o rei Que vivo está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Adorece que vá o rei Te lembrai Adorece que vá o rei Emmanuel, é Deus connosco Príncipe da paz Ele é Nome mais lindo não há Jesus em nós manifesta e está Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Celebrar Adorece que vá o rei Celebrar Adorar Viva o rei Celebrar Adorar Viva o rei Celebrar Adorar Viva o rei Galerinha, muito obrigado por assistir o vídeo até o final E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações Vem com a gente, vamos juntos levar a preciosa semente O que eu vou pedir para os meus pais de presente de Natal? Estou na dúvida Já tenho tantos brinquedos, mas tantos brinquedos que eu não sei qual escolher Hum, já sei, eu vou pedir a opinião do meu pai Pai, o senhor pode me ajudar? Claro meu filho, o que você precisa? Estou com muita dúvida sobre o meu presente de Natal Tenho tantos brinquedos, mas tantos brinquedos que eu não sei qual escolher Azaf meu filho, realmente você tem muitos brinquedos Mas que tal se esse ano nós fizéssemos algo diferente? Diferente como papai? Porque ao invés de você receber um presente, você agora dar um presente Hum, não entendi papai Eu vou te explicar meu filho Você sabia que tem muitas crianças que não tem a quantidade de brinquedos que você tem? Que não tem um lar, não tem uma família Por que que ao invés de nós comprarmos um brinquedo para você A gente não compra um brinquedo para uma criança que não tem? Nós podemos ir a um orfanato e fazer uma doação Mas pai, o que é um orfanato? Um orfanato é o lugar onde as crianças que não tem pai, nem mãe Que são abandonadas Ou até mesmo retiradas do convívio familiar Ficam Lá, as crianças são muito bem tratadas Mas carinho e amor nunca é demais E temos aprendido, meu filho, na palavra de Deus Que é melhor dar do que receber E Deus, o nosso pai, nos deu o maior exemplo É mesmo, papai? Que exemplo foi esse? A Bíblia nos diz, meu filho, que Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou o seu filho Jesus Para que nós pudéssemos ter o direito novamente Da vida eterna E Deus nos deu isso de graça Não nos exigiu nada em troca Ele simplesmente derramou a sua graça sobre nós O que é a graça? A graça é um favor imerecido Vou te dar um exemplo Quando você desobedece ao papai e a mamãe Faz malcriação O que você merece, Asaf? Castigo, papai Na verdade, o que você merece é que eu seja justo com você Se você desobedece a mim e a sua mãe E você sabe que não pode nos desobedecer Eu vou precisar ser justo com você Você consegue compreender, meu filho? Eu não estou te dando castigo porque eu sou mal Eu estou te corrigindo porque eu estou sendo justo com você Sim, papai, eu entendi Quando eu desobedeço, eu mereço que o Senhor seja justo comigo É isso mesmo Deus é um pai muito justo Quando o homem pecou lá no Éden Nós passamos a merecer a justiça de Deus Mas Deus também é um pai muito misericordioso E através do seu filho Jesus Demonstrou toda a sua bondade e misericórdia para o conosco Mas para demonstrar essa misericórdia Ele precisou sacrificar o seu próprio filho Para que hoje nós pudéssemos ter o direito à vida eterna Por isso, Azaf, que o Natal é uma importante data Para fazermos algo pelo outro Para que as pessoas vejam em nós a bondade de Cristo Assim como Deus manifestou a sua graça e bondade a todos os homens Então eu só preciso fazer coisas boas no Natal? Não, Azaf Porque Natal para a gente não é uma data Natal para a gente é Jesus vivo dentro de nós Nós comemoramos o Natal, Azaf, todos os dias Então, nós fazemos o bem todos os dias Resplandecemos o brilho do Espírito Santo que habita em nós Puxa papai, eu gostei muito dessa ideia Quero muito ajudar as outras crianças E que elas possam ver Jesus em mim Vamos na loja então comprar os presentes e levar no orfanato Nossa, quantos brinquedos! É tudo para você, garotinho? Não, compramos esses brinquedos para doar no orfanato Eu já tenho muitos brinquedos E Jesus me ensinou que é melhor dar do que receber Oh, que gesto lindo! Eu tenho certeza que Deus muito se alegra dessa sua atitude Parabéns! Papai, que dia maravilhoso! Foi tão legal lá no orfanato Levar os presentes para aquelas crianças Eu estou sentindo uma alegria tão grande no meu coração Que parece que o meu peito vai explodir Ah, 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 amém meu filho Eu fiquei muito feliz com a sua atitude Com o seu gesto de abrir mão do seu presente Para dar aos outros Eu também papai, eu já tenho muitos presentes Tenho uma família, tenho amigos E o mais importante Eu tenho Jesus vivo dentro do meu coração Parabéns, meu filho Que esse gesto continue cada vez mais Crescendo dentro do seu coração Música 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 O anjo Gabriel falou com Maria Sobre o Filho de Deus que ela teria Tem uma noite calma, nasceu Jesus Sobre uma estrada que brilhava, cheia de luz Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O anjo Gabriel falou com Maria Sobre o Filho de Deus que ela teria Em uma noite calma, nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava, cheia de luz Alguns pastores de ovelhas Ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer O Salvador da humanidade Alguns pastores de ovelhas Ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer O Salvador da humanidade Jesus 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 Amém. 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 Papai, papai. O que foi, meu filho? O que você vai me dar de presente de Natal? Presente de Natal? Azafe, meu filho. Você já ganhou o maior dos presentes. Eu? Ganhei? Hum, é meu carro de bombeiros, papai. Hahaha. Não, meu filho. O maior presente que você já ganhou foi Jesus vivo dentro do seu coração. Uau, papai. Esse é o melhor presente do mundo. Sim, meu filho. Senta aqui. Deixa papai te contar uma história. O profeta Isaías profetizou há muitos anos atrás sobre o nascimento de Jesus. Papai, o que é uma profecia? Profecia, Azafe, é uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade dele. Assim, um profeta é quem recebe a mensagem de Deus e a transmite para os outros. Eu quero ser um profeta também. Amém, meu filho. Será sim, em nome de Jesus. Mas como o papai estava te contando, o profeta Isaías profetizou assim. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Isso está no livro de Isaías, no capítulo 9. Isaías profetizou isso a Azafe 700 anos antes de Jesus nascer. E a Bíblia vai nos contar no Novo Testamento que o anjo Gabriel falou com Maria. Sobre o filho de Deus que ela teria. Em uma noite calma nasceu Jesus. Sobre uma linda estrela que brilhava cheia de luz. Alguns pastores de ovelhas foram visitados por um anjo da parte do Senhor. Que contou a eles a novidade. Então decidiram conhecer o salvador da humanidade que é o nosso Senhor Jesus. Que história linda o nascimento de Jesus. Papai, Jesus era bonito igual nas fotos? Bom meu filho, na Bíblia não registra que Jesus posou para foto. A Bíblia diz que ele não tinha nem beleza nem formosura. Ele era como a raiz de uma terra seca. Por que as pessoas cantam que ele é lindo? Quando nós cantamos que Jesus é lindo. Não estamos falando da sua beleza estética. Estamos falando dos seus atos. Porque tudo meu filho que Jesus fez e continua fazendo é muito lindo. Porque Jesus continua salvando, curando, libertando. Então podemos dizer sim que Jesus é lindo. Porque a sua beleza vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Entendi. Nós comemoramos Asafio Natal todos os dias. Porque Jesus nasceu em nossos corações. Papai, então vamos cantar essa história? Boa ideia meu filho, vamos sim. Vamos chamar a turminha do coral. Vamos lá. Tchau, tchau. O anjo Gabriel falou com Maria Aleluia sobre o Filho de Deus que ela teria Em uma noite calma nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava cheia de luz Aleluia, 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 Aleluia O anjo Gabriel falou com Maria Sobre o Filho de Deus que ela teria Em uma noite calma nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava cheia de luz Alguns pastores de ovelha ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Alguns pastores de ovelha ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lido, lido, lido és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Ele estava no princípio com Deus Estado, mudança de estado Fenômeno da natureza Desejo, ocorrência Ele apresenta as seguintes flexões De número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz O verbo é presente Pretérito imperfeito Pretérito perfeito Pretérito mais que perfeito Futuro do presente Futuro do pretérito O verbo é mais do que definição O verbo é ação O verbo decidiu amar Amar Eu amo Tu amas Ele ama E como Ele nos ama O verbo decidiu perdoar Perdoar Eu perdoo Tu perdoas Ele perdoa E como Ele perdoa Ele decidiu nos perdoar Através de um plano perfeito O verbo vive Cristo vive Receba hoje O maior presente de toda a história A salvação em Cristo Jesus Feliz Natal! Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Cristo nasceu em Belém Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Levo vivo se fez pra rir E habitou entre nós Vivo sua glória como a glória do paz Cheio de bondade Cheio de bondade Misericórdia Misericórdia Cheio de bondade Atraiu a todos Pelo seu amor Cristo nasceu em Belém Cristo nasceu em Belém Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Cristo nasceu em Belém O menino nasceu Salvação a nós concedeu O reino está em suas mãos Adoramos o rei que vivo está Celebrai, adorais que vá o rei 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 Selebrai, adorais que vá o rei Emmanuel é Deus conosco Príncipe da paz, ele é Nome mais lindo não há Jesus em nós manifestar Cristo nasceu em Belém Vem, para o nosso bem Celebrai, adorais que vá o rei 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 Galerinha, muito obrigado por Assistir o vídeo até o final E não se esqueça de se inscrever No nosso canal, curtir o vídeo E ativar as notificações Vem com a gente Vamos juntos levar a Preciosa semente Noite Estrelada Brilhante, brilhante e tão serena Onde a esperança Nasceu numa pequena cena Um presépio humilde Num estábulo a brilhar O Filho de Deus Veio ao mundo para nos salvar Feliz Natal, feliz Natal, feliz Natal Luz do Natal Brilho de final Jesus nasceu Amor sem igual Criança se fez Pra promessas se cumprir O presente de Deus Antes do mundo existir Feliz Natal, feliz Natal, feliz Natal Feliz Natal, feliz Natal, feliz Natal Feliz Natal, feliz Natal Feliz Natal, feliz Natal, feliz Natal 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 Feliz Natal! O anjo Gabriel falou com Maria Sobre o Filho de Deus que ela teria Tem uma noite calma, nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava, cheia de luz Aleluia! 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 O anjo Gabriel falou com Maria Sobre o Filho de Deus que ela teria Tem uma noite calma, nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava, cheia de luz Alguns pastores de ovelhas ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Alguns pastores de ovelhas ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Aleluia 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 Amém. 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 Porque o menino nasceu, salvação a nós concedeu, o reino está em suas mãos. Amém. Adoramos o rei que vivo está. Amém. Telegrai, adorai esquivar o rei. Telegrai, adorai esquivar o rei. Telegrai, adorai esquivar o rei. Amém. 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 Amém.